Quero aprender a transformar uma foto em um desenho a lápis como esse que você está vendo aí na tela? Então continue comigo que eu te mostro como chegar a esse resultado de maneira bem fácil. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Há alguns dias eu vi um vídeo onde uma pessoa estava fazendo um desenho de uma foto, no bom e velho lápis e papel. Então me lembrei que aqui no Corel a gente pode recriar esse tipo de trabalho, seguindo um pequeno passo a passo. E é isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Por isso, já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro das novidades aqui no canal. Além de estar me ajudando a crescer aqui no YouTube e claro, continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Então, vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, com a imagem já que eu vou utilizar aqui na tela, nós vamos fazer o seguinte. O primeiro passo é deixá-la sem o colorido normal dela. Então nós vamos em efeitos, ajustar e vamos na opção desaturar. E vamos deixá-la agora em tons de cinza. Pronto. Feito isso, agora nós vamos criar uma cópia dessa imagem já sem o colorido. Com o bom e velho, Ctrl-C e Ctrl-V. Assim, nós vamos agora selecionar a que está por cima. E fazer o seguinte, vamos em efeitos e em transformar, vamos inverter as cores. Ela vai ficar como se fosse um negativo daquelas fotografias da década de 90 que a gente revelava. E na ferramenta transparência, nós vamos escolher o modo de mesclagem, clarear cor. Pronto. Feito isso, vai ficar um branco aí na tela, mas isso é normal. Nós vamos selecionar novamente essa imagem, que está por cima e que tem todos esses efeitos. E agora sim, nós vamos aplicar uma desfocagem gaussiana. Então em efeitos, vamos em desfocar e desfocagem gaussiana. E aí aqui é o seguinte, quanto maior a desfocagem, mais detalhes ela vai mostrar da foto. Porém, vai ficar... Não vai ficar legal se você colocar uma desfocagem muito grande. Eu vou aproximar aqui a imagem para vocês darem uma olhadinha, para ficar melhor para visualizar. E aí nós vamos aqui novamente em efeitos, desfocagem gaussiana. Por padrão, 5 pixels é o que aparece, aí você já vê um pouco da imagem. Se a gente aumenta, aqui eu botei em 14,4, você vê que já dá um pouquinho mais de detalhes. E aí você começa a ver alguns detalhes do rosto, das mãos ali. Aí a gente vai procurar um termo, um valor, na verdade, que exiba a imagem, mas que não dê muito detalhe, porque senão vai ficar algo não muito real. A gente está tentando colocar um efeito que dê a impressão que foi feito a lápis, então a gente não pode deixar com muitos detalhes, né? Manchado, até porque vai manchar a foto se você aumentar muito a desfocagem. E também o valor aqui vai depender muito da qualidade da imagem que você estiver utilizando. Se ela for uma imagem de baixa resolução, o efeito talvez não fique tão legal. Bom, feito isso, damos ok, né? Chegamos ao resultado que ficou... já começou a ficar satisfatório, então agora nós vamos aplicar alguns detalhes para poder melhorar um pouco a questão da visualização da imagem. Então nós vamos agora em ajustar, selecionando sempre a imagem de cima. E na intensificação de contrastes, nós vamos mexer em algumas configurações aqui para poder exibir melhor um pouco a imagem, para poder trabalhar mais a questão do claro e do escuro, né? Do branco e do preto. Aqui nós vamos trazer um pouco o brilho para... Na verdade, a gente vai trazer a cor branca mais para o lado do preto aqui, né? Mas para poder dar uma ênfase um pouco maior nos detalhes aqui do rosto. E vamos dar um ok e também vamos aplicar. Você vê que já melhora um pouco a visualização. Você pode aumentar mais se você quiser, mas eu acho que aqui já ficou legal. E a gente pode trabalhar mais também a questão do ruído. E a gente pode adicionar um ruído para ficar algo mais parecido com a pintura a lápis, né? No caso, porque o ruído acaba adicionando alguns tipos, tipo uns granuladozinhos no rosto. Na imagem, no caso aí, o rosto da menina. E aí você pode também dosar aí para não ficar muito intenso também esse efeito. Aí você pode mexer aqui na densidade, no nível, até o resultado que você achar que fique legal. Aqui eu vou deixar um pouco baixo, tanto a densidade quanto o nível. Mais uma vez eu digo, né? Depende muito da imagem que você estiver utilizando. E aí você percebe um pouco, quando você aproxima, você vê um pouco desses pontilhados que aparecem na imagem. Exatamente o efeito ruído. Bom, feito isso, a gente está com a imagem já pronta praticamente, né? É como se a pessoa realmente estivesse pegando um lápis e fosse desenhando a imagem de acordo que ela estivesse... De acordo que ela foi vendo ali na foto e ela foi desenhando ali no lápis e tal. Aqui eu vou copiar ela aqui e jogar aqui do lado e remover os efeitos que a gente utilizou só para você dar uma olhadinha. Vou eliminar aqui esse efeito que a gente aplicou para ela voltar na forma original. E aí você está vendo a imagem original na direita e na esquerda o efeito que dá essa ideia de gravação... De gravação não, de pintura a lápis dessa imagem. Uma coisa que eu percebi quando eu estava testando esse efeito em outras fotos também foi a questão das configurações utilizadas. Como eu havia dito no vídeo, durante a gente aplicando aqui os efeitos, praticamente cada imagem em que eu fiz testes, eu tive que utilizar configurações diferentes para que o efeito ficasse realmente bom. Para não ficar... não tinha um padrão, digamos assim, igual essa que eu utilizei aí. O valor da desfocagem foi um, o valor da aplicação do ruído foi outro, o nível de contraste, a intensidade do contraste também eu utilizei em outros valores também, em outras imagens que eu utilizei como teste. Mas enfim, por isso, fique bem atento a essa questão, porque vai depender muito da qualidade da imagem, tamanho, enfim... Você vai ter que fazer testes até chegar a um resultado que fique interessante, que não fique muito artificial, que deixe o mais natural possível. Enfim, eu espero que este vídeo possa ter ajudado você de alguma maneira. E para que você possa continuar a aprender um pouco mais sobre o Corel, eu vou deixar no final aqui uma playlist só com manipulação de imagens para você dar uma olhadinha. Você vai ver um efeito mais incrível do que outro, vale a pena dar uma conferida. Hoje eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Na próxima semana eu estarei de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.